Um evento para incentivar a inovação junto a empreendedores e estudantes será realizado em Três Lagoas entre os dias 10 e 12 de novembro na sede do Sebrae. A Ana Cristina Santos tem as informações. Bom, e para a gente falar sobre este evento que acontece aqui na sede do Sebrae em Três Lagoas, a gente conversa agora com a gerente regional do Sebrae, a Josi Signora, que vai dar mais detalhes para a gente. Josi, fala para a gente um pouquinho sobre este evento, vai acontecer quando e do que se trata. Nós temos na costa leste do Mato Grosso do Sul o Vale da Celulose. Nós temos um grupo do ecossistema da inovação e o Sebrae apoia eventos para que nós possamos ter novas startups, novas empresas digitais, com as suas plataformas para poder desenvolver novos serviços e atender a demanda do Vale da Celulose. O evento startups, ele começa dia 10, 11 e 12, agora em novembro, esse próximo final de semana, acontecerá aqui no Sebrae. É um evento que ainda tem como fazer as inscrições, está terminando, está finalizando, mas quem estiver nos ouvindo, faça pelo Simpla. Eu ligue aqui no Sebrae, no 3929-2700, participe deste evento. Por quê? Porque a inovação está aí, é uma inovação aberta, é uma inovação que vai trazer bons resultados e nós temos o apoio do Sistema S, de grandes empresas, das universidades, para que tudo seja desenvolvido e tenha um bom resultado. Tem um público-alvo ou qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, estudantes, inclusive os estudantes, as pessoas que forem participar, vão ver que eles têm 40% de desconto. Nós fizemos uma parceria com a AG, com a Associação Empresarial, com a Brasil, com vários setores que estão proporcionando esse desconto, principalmente para quem entrar e já fazer a sua inscrição até quarta-feira. E eu acredito que os estudantes das universidades, que precisam desenvolver suas ideias, que precisam de mentores, precisam de desenvolvedores, precisam de algo que os direcione, é o momento para que participem, para que nós podemos realmente, em Três Lagoas e região, trazer aí novos negócios. Josi, você acredita que a partir desse evento, as pessoas que têm interesse em empreender, enfim, elas vão saber quais são as novidades, o que vai ser necessário para o futuro? Sim, essas pessoas terão um direcionamento, um acompanhamento, uma mentoria, a própria premiação, porque os melhores negócios serão premiados. É uma imersão, são 54 horas, para você entender sobre empresas digitais, sobre plataformas, de startups, este mundo tão novo, mas que faz parte das nossas vidas. E vai ter também, depois, uma participação dentro do ecossistema de inovação, com as grandes empresas. Eu acredito que é, sim, o momento para participar, para desenvolver e para colocar a sua ideia, que às vezes está no papel, ali, prática, de forma mais organizada, para ter um bom resultado. Obrigada, Josi. Eu que agradeço. Está aí a gerente regional do SEBRAE da Costa Leste, a Josi, se ignore, dando mais detalhes deste evento que vai acontecer. Se você se interessou, então, é só entrar em contato com o pessoal do SEBRAE para mais informações. Eu volto aos estúdios.